Cara na porta Você me volta Brincadeira, parece Diz que sou sua vida Mas o amor do vida Esse amado é sim Segura a mão E aqui Quando é que você vai se decidir? Tá sofrendo por quê? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Cara na porta Você me volta Brincadeira, parece E aí? Quando é que você vai me assumir? Saiba a sua aflição Faz o meu coração Que procura Se você vai me assumir? Cara na porta Você me volta Brincadeira, parece Amado é sim Diz que sou sua vida Mas o amor do vida Esse amado é sim E aí A Playstation